Fala galera, tô aqui improvisado fora do estúdio pra falar sobre a chegada de A Escola do Bem e do Mal adaptação agora aqui na Netflix antes de começar a crítica. Galera, já curte o vídeo já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque assim eu vou falar real, não custa nada dar o like, ajuda demais aqui o canal da Tei. E também assim, ó, se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo porque aqui tem muitas críticas, curtidas do Petro Pop, além de muito, mas muito conteúdo original, ou seja, curte o vídeo assina o canal pra não perder absolutamente nada e bora lá! A Escola do Bem e do Mal abre caminho para a tela arrastando não apenas a bagagem de Harry Potter, mas também de muitas imitações para listar. Dada a sua inexperiência com a fantasia de contas de fadas não é surpresa que o diretor Paul Feig não demonstre nenhum sentimento pela construção de mundo do gênero ainda assim, esse é um trabalho cansativo único, loucamente tramado extremamente derivado, insanamente longo e coberto de uma grande partitura sinfônica que se esforça para infundir impulso em uma saga com riscos emocionais mínimos. adquirido e colocado em produção pela Netflix depois que parou o seu processo de produção na Universal, ele é um recurso luxuosamente nomeado, embora de uma maneira enjoativa e colorida, e talvez adolescentes e pré-adolescentes que se imaginam, princesas ou bruxas, possam encontrar algo para desfrutar. Eu nunca teria sonhado Eu nunca teria sonhado que não teria amor por um filme que um adolescente que fica entediado por um dos status quo e prefiro o caos. Ele diz Ele diz a Rian, que o avisa que conjurar magia de sangue o consumirá Corta para muitos anos depois um lugar distante onde um novo conto se desenrola periodicamente narrado por Cate Blanchett com sua autoridade de livro de histórias mais nítidas Sophie é uma órfã, contada por sua falecida mãe que ela estava destinada a mudar o mundo, mas a mudança parece improvável no sonolento cavalo Do outro lado da colina, em outra casa, vive Agatha, cuja mãe é uma bruxa fracassada com grandes esperanças para sua filha As duas garotas são melhores amigas, rendendo do bullying das crianças que as chamam de aberrações e esculpindo sua promessa de um vírgum eterno na árvore dos desejos da Vila Quando eles descobrem a existência da escola do bem e do mal, Sophie planta sua carta de inscrição nas dobras da casca da árvore Em pouco tempo, ela está sendo carregada por um pássaro esquelético gigante chamado Sting, um águia pegando o passeio A pássaro os deixa no que ambas as meninas são convencidas de que a escola é errada A pequena loira Sophie, que sonha em se tornar Cinderela, aterriza em God Central entre os Nevers, presidido pela malévola reitora Lady Lester A mal-humorada Agatha, que estaria em casa com as aspirantes a bruxas e feiticeiros, encontras cercadas por princesas risonhas e vestidos de baile pastel entre os Nevers Recebendo instruções do açucarado professor Dovich As aulas de beleza são conduzidas pela professora Alemonia A residente tira e reprova as garotas por causa da técnica de sorriso ruim Apesar da insistência de Sophie e Agni, de que houve um erro em sua matrícula, o diretor da escola insiste que não há erro Seus papéis já estão escritos nas páginas do story Um livro de contos de fadas escrito por uma pena mágica que explica de onde vem todas as interjeições de Blanchard A única solução aparentemente é Sophie ganhar o beijo de seu verdadeiro amor Então ela mira em Tedris, filho do rei Arthur, que tem metade da escola desvaiada Mas namoro entre Evres e Nevers é extremamente proibido, você não sabe? Se tudo isso fosse destilado em um filme narrativo limpo, poderia ter sido um pouco cativante Mas há tanta confusão no roteiro de David Mey e Frey Que continuamos nos desviando em desvios sombrios Como uma aula de sobrevivência em uma floresta De encantamentos sombrios dirigidos por um elfo Que é como um péssimo ato de stand-up Principalmente a trama gira em torno do teste inevitável da amizade de Sophie e Agni E ainda mais corrompida pelo retorno de Rafael em uma espiral de sangue Suas promessas sinistras de governo absoluto seduzem Sophie para o lado negro O giro é obrigatório e a reforma ganha Cargalhadas maníacas e suporte de poder em câmera lenta Assim que ela montar sua equipe de garotas massa Então a guerra total durante o baile anual dos Nevers Com os Nevers lançando bombas incendiárias e outro caos padrão Em um confronto que é muito ocupado e confuso para seguir Então o bem não é muito interessante Claro, Agni encontrará uma maneira de salvar Sophie e a escola do reinado de terror de Rafael Porque a natureza esquemática da história publicada significa que A aspirante e a grota-mar é inerentemente boa E o bem, bem e se o mal Peggy parece a deriva em um filme onde a comédia é incidental e não a força motriz Talvez ele pensasse que estava fazendo um filme para uma nova geração Mas não há nada real suficiente aqui Mesmo dentro dos parâmetros elásticos de um conto de fadas Para gerar muito investimento As tentativas de humor que existem são tão entorpecentes e sem graça Os atores também não são muito divertidos Teron, Washington e Fishburne parecem esplêndidos mostragens suntuosos Da estilista René-Erin Calfos Mas seus sotaques meio atlânticos e engomados inibem suas performances Pelo menos até que eles se esqueçam deles Yoh, Michelle Yoh, é apenas vergonhosamente subbotizada Caruso, que interpretou o papel de Nona Ryder no musical Battlejuice da Broadway Está preso a um personagem tão inconsistente e irritante Enquanto Wiley traz algum espírito de boas-vindas a sitiada águia Até com uma pitada de músicas pop O filme atende seu público-alvo com uma ânsia de cachorrinho Mas é um empreendimento sem charme e sem emoção que nunca sai do papel Então, galera, o que vocês acharam da Escola do Bem e do Mal? Coloquem aí embaixo nos comentários o que acharam dessa adaptação Não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal TG04, vivo o sonho aqui!